O Javier falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é quando o periodista quer se colocar na frente do jornal, na frente do meio, na frente daquilo que ele está fazendo. Eu e o Pedro, o Pedro e o Marcelo é o outro, o Haddad Tranquilão, que não pode estar aqui porque ele está de férias na Colômbia, está melhor do que eu, ou nem tanto, porque eu estou aqui com você, então não sei, a gente está boa. O Javier falou que o periodista tem alguns casos que o periodista se coloca na frente do canal. Nós entendemos rede social como uma plataforma digital para uma rede que a gente tem na vida real. Eu acho que é importante a gente lembrar disso sempre, porque a gente trata a rede social como nós, uma grande coisa, mas na verdade, se é uma rede, os nós somos nós. Então, você tem que tratar bem com quem você conversa. Eu acho que esse é o ponto de partida. O segundo que a Laura levantou bem é o lance da cartilha, vamos dizer assim. Quando o cara tipifica, eu vou dar o exemplo da ocupação. Os estudantes foram lá e ocuparam as escolas porque o governo do estado estava desmontando a educação pública. Beleza, beleza. Os jornais foram lá e imediatamente escreveram que eles estavam invadindo as escolas. Invadindo tem uma carga muito negativa. Para você que nunca viu o assunto na sua vida, você vai olhar para o invasor e vai pensar, pô, esse cara é o quê? Eu acho que o MST sofre muito com isso também. E não existe ocupação com o MST, os caras só invadem. Pô, prende todo mundo, então, se é assim, né, velho? Fala sério. Então, o lance da tipificação é uma coisa importante, por quê? Porque ele gera o sentimento. Ele gera o sentimento sobre aquele fato que está sendo colocado. E, sob todo o fato político, todo o fato político pressupõe uma disputa de significação. Se acontece, por exemplo, a ocupação das escolas, cabe a nós debater e disputar o significado que aquilo tem.